O que é o papel? 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 O que é? O papel? 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 Eu queria viver no dia. Aqui eles lidaram. Eu à educação. E eu queria viver no dia daí. Ciается, você conhece o amor do inimigo dele? Neste momento eu acabei entendido com os animais com os pobres. Não está fazendo isso, mas não aturecer Smart S worm. Bora Prova o quê spreads de talefatão em relação? Eu sempre dico comigo, em ط astonishing. Não se esqueça de fazer isso. Não consegui fazer isso. Mas eu sei que é uma pessoa que é bom e que é bom. Ele é bom. Como você sabe que você conhece sua família? Você conhece que você não tem que fazer isso? Não, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Mas o que aconteceu foi que nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos, nós nos conhecemos. Depois de ter uma vida, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Então, eu não sei se ele está dando uma ideia. Eu sou muito bom. Como você sabe ele? Ele não sabe ele o que ele está dando. Eu posso ir à noite de esteran. Você estava com ele já, na noite de esteran? Você estava fazendo algo assim. Quem estava com você? Como eu disse? Eu estava falando que ele estava fazendo a noite para te levar a telefona. Ela foi ver que estava em uma tarde. Eu estava indo à esteran. Eu estava fazendo uma coisa assim. Eu estava fazendo um trabalho. Eu estava fazendo uma coisa. Não, 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 não. mas assim como é que ele vai dar um pouco, mas ele vai dar um pouco para ele, o que ele vai dar um pouco para você. Ele vai dar um pouco para o que ele vai dar. Com licença, mas o que eles são? Dizem o nosso almoço. É isso que você tem que ter o que você tem? Sim. Eu tenho que ter o que ele vai dar. O que ele vai dar? Tem que ver. O que você tem que ver você tem que ver. É que você tem que ver. Isso é bonito. Sim. O que é o sentido? É uma situação. O que é? Quando a gente tem uma situação alta, à qualquer forma, a gente não sabe. A polícia dizia que ela chegava na casa. Mas eu falei que não era. Quando eu disse, ele disse que não era. Ele levou de quem estava. Não era outro jeito. Não era um trato bonito. Valeu! Obrigado indul求 o lugar. Perdão, obrigada. A brane necessary, obrigada. Beleza, obrigadauka. Ses Sanders, os 뒤에 aka �ravados são seus amigos. Segura, parabéns. Como você conhece ele? O que é o que é o que é a Zekaria? O que é o que é a Zekaria? Eu fui até o Zekaria, estava chegando ao sonho e fiquei a pensar que não era o que era. O que é o dia? Não, há uma geração de tempo. O que é a Zekaria? A Zekaria estava me arrumando e eu fiquei a fazer uma coisa aí, e depois, a Zekaria. O que é o que é? O que é o que foi? O que é o que é a Zekaria? Sim, por isso que ele desiguiu, acionou de cá que ele respondeu por um dos estrangeiros. Não vou fazer uma coisa para pegar o pessoal que não conseguiu. A primeira história, não conseguiu. Não conseguiu. Mas não conseguiu. A gente não conseguiu. Eu falava assim que não conseguiu. Mas eu não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Isso é fake news. O que é isso? É isso aí. Não tem uma coisa que não tem nada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, vocês podem ver os meus amigos. Aqui em casa, em Zacaria, todos os dias não se esperam que Zacaria vai ficar com essa maneira. Esquirem a vida com essa maneira. Vocês sabem que eles estão amores E sem dar medo do que eles elas passam no ser. E eles que eles sentem a larga. Mas isso é o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus não serão há sempre que eles acormem, mas, o amor, o amor e o amor, o amor. Obrigado por assistir Obrigado.